4 em cada 10 pessoas de São Paulo tem a intenção de iniciar um próprio negócio nos próximos 3 anos. Você faz parte desse time? Então fique ligado no Sebrae São Paulo Notícias que começa agora e vai destacar as principais informações da Feira do Empreendedor. A pesquisa GEM São Paulo mostra que 43% da população tem a intenção de começar a empreender nos próximos 3 anos e uma parcela ainda maior, de 63%, percebe boas oportunidades para se começar um novo negócio próximo de onde moram. Mas não basta apenas ter vontade. Planejamento e muita pesquisa fazem parte desse processo E a Feira do Empreendedor será uma oportunidade tanto para quem quer abrir uma empresa quanto para quem já é dono de um negócio de conhecer novos produtos, serviços inovadores e participar de palestras. A feira é enorme e tem uma série de atrações. Por isso teremos durante todo o mês de setembro edições especiais do Sebrae São Paulo Notícias sobre a FE24. E para abrir essa série especial nós temos aqui no estúdio o Alexandre Robasa que é gerente da Unidade de Relacionamento com os Clientes do Sebrae São Paulo. Tudo bom Robasa? Tudo bem, e você Gisele? Tudo bem também. Robasa, vamos lá falar da Feira do Empreendedor, né? Quem pode visitar a feira? Olha, a feira é um grande evento, é o grande hub de empreendedorismo que nós temos no Brasil e por isso como trata da temática empreendedorismo, atrai pessoas das mais variadas origens e por seus mais variados motivos. Desde um estudante que queira, por exemplo, entender o que é a atividade empreendedora, nós vamos ter atrações para ele desde a nossa faculdade, o Sebrae tem uma faculdade, até atividades com jovens empreendedores, até aquele empresário que quer procurar uma solução melhor para melhorar a sua eficiência, um software ou algum serviço que ele queira encontrar para melhorar o seu negócio. Então, quem quer empreender e quem já é empreendedor, mas quer melhorar a sua atividade, é bem-vindo na Feira do Empreendedor. Bacana. E quem foi no São Paulo Expo, você já deu ali uns highlights, o que vai encontrar lá? Olha, nesse ano a feira tem 50 mil metros quadrados de montagem, são 28 atrações diferentes, são 28 arenas em que as pessoas vão ter conteúdos diversos que vão acontecendo durante todo o dia, além de 1.200 expositores. Então, aqueles que estiverem lá, eles vão poder acessar muitos fornecedores, encontrar muito conteúdo e muito conteúdo relacionado à inovação, daquilo que de fato hoje são as grandes discussões no mundo do empreendedorismo. E todo ano o Sebrae procura trazer novidades, quais são as novidades da edição de 2024? Olha, esse ano a gente, primeiro a gente dividiu o nosso evento em eixos temáticos para facilitar a experiência que os clientes vão ter, porque como é um evento muito grande, a gente entendeu que os clientes às vezes vão com um determinado objetivo e ficavam um pouco perdidos dentro do evento. Agora a gente juntou essas atividades expositores e conteúdos em eixos e esses eixos, são seis eixos, eles estão organizados em função das principais dores dos empreendedores. Então, se eu quero, por exemplo, ter acesso a crédito, melhorar minha gestão financeira, eu vou ter um grande bloco de conteúdos com arenas e expositores que vai tratar desse assunto e assim por diante. Além de várias novas arenas que a gente sempre traz, trazendo essas temáticas inovadoras. Esse ano, por exemplo, uma grande área de inovação e tecnologia, falando de inteligência artificial, que é uma das grandes temáticas. também novas abordagens em outras áreas, como de comportamento empreendedor. Nós vamos ter pela primeira vez uma arena do Empretec, que vai falar de comportamento empreendedor para quem já fez esse famoso curso do Sebrae, mas para quem tem interesse de conhecer e fazer também. Então, são muitas atividades que fazem com que o empreendedor ou aquele que queira empreender vai ter um banho de loja, vai sair muito atualizado com a melhor informação possível para poder tocar o seu negócio no dia a dia. Robaza, então faz um convite para o pessoal que está assistindo a gente para visitar a Feira do Empreendedor. Bom, a feira está chegando, ela acontece em outubro, de 11 a 14, no São Paulo Expo, na capital paulista. Para se inscrever, basta acessar o nosso site de inscrições, inclusive está aqui na tela, né, Gisele? é fe24.sebraesp.com.br E é importante sempre dizer que é um evento gratuito e que essa inscrição é feita de forma muito fácil e gratuita para você acessar os quatro dias de evento. Legal, obrigada, Robaza. Obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Oh, oh, cadê você? Estou olhando aqui na lista e o teu nome ainda não está aqui como expositor. O seu concorrente já está conosco. Você tem certeza que vai ficar de fora dessa? É isso aí. É a chance que você tem de juntar a sua marca com a marca que é a sexta mais lembrada do Brasil. Vem aqui, ó. De 11 a 14 de outubro, você vai ter acesso a mais de 120 mil pessoas. Se o seu foco é colocar a sua marca no mercado, essa é a sua grande oportunidade. Vem com a gente, estaremos aqui à disposição para poder tirar qualquer dúvida, aonde você vai encontrar muitas atrações diferentes para poder conectar a sua marca. Nós teremos ali negócios no ambiente digital, no ambiente físico. Nós teremos ali todas as áreas de gestão sendo trabalhadas para você e para te ajudar a atrair o seu cliente. A Feira do Empreendedor é mais do que uma oportunidade. É a solução para o seu negócio. E aí, você tem certeza que você vai deixar essa oportunidade passar mais uma vez? É só clicar aqui no link e acessar o site para ver todas as oportunidades. Tenho certeza que você não vai se arrepender. A FE24 terá centenas de expositores e será possível encontrar uma série de oportunidades para quem quer ampliar, diversificar e começar o negócio. E uma das empresas que estará pela primeira vez na feira é a Vintintim. E nós fomos até a sede da empresa no Ipiranga, na capital paulista, para saber o que eles vão oferecer no evento. Vamos conferir. A Vintintim é um sonho que virou uma realidade. A gente já está no mundo... Começamos com vinho, a gente está no mundo do vinho há muitos anos. E a gente percebe muita dificuldade nesse mundo em função do glamour, do ritual, etc. E afasta um pouquinho o consumidor. E aí começamos a mostrar a cara do Vintintim no Brasil. Então, o Vintintim é a facilitação, é a democracia do vinho. Que hoje já não é mais vinho. O Vintintim já são diversas bebidas, drinks de gin, drinks de vinhos e assim por diante. Então, é um sonho que virou realidade. Meu produto é sensacional. É pura novidade. Nós temos uma linha de vinhos dentro da nossa taça, que é abrir e beber. Não precisa de taça, nada. Está pronto como um copo d'água. E agora nós temos uma linha de drinks de gin e temos uma linha de drinks de vinho. Sangria, vinho com morango, vinho com abacaxi, algumas coisas assim nesse sentido. Então, nós temos uma linha grande de drinks e vinhos e é uma facilidade. Você toma em qualquer lugar, sem qualquer tipo de ferramenta ou aparato. É uma empresa familiar. Aqui a gente trabalha todo mundo junto, dentro do mesmo ambiente. Minha mulher, meus filhos. Então, todo mundo participou. Todo mundo sofre junto. Todo mundo luta junto aqui. Tentava levar uma garrafa de vinho na praia para beber. A garrafa já não gela igual uma lata, uma cerveja. Então, já é uma dificuldade gelar uma garrafa. Aí, normalmente, você tem que ter a taça e o abridor. Raramente você levava tudo. Normalmente, você leva a garrafa e esquece a taça e o abridor. Eu falava, tem que levantar da cadeira para ir buscar. Então, acabou que a gente foi, por uma dor, acabou descobrindo aí uma facilidade através do vinho. Não tem nada parecido no mercado. E o que a gente oferece? Com essa praticidade toda, começou a surgir muitos eventos, muitos shows, eventos. A gente tem, fizemos esse ano, mais de 100 eventos, entre feiras, shows, etc. E a gente não tem esse braço para fazer. Então, a gente hoje está no mercado, colocando em vários pontos de venda, supermercado, loja de conveniência, em pontos perto de praia, o produto para venda em um ponto de venda normal. Então, agora, o que nós vamos oferecer? Nós precisamos dos nossos licenciados, que eles tenham essa vontade de empreender. É um investimento muito baixo, uma rentabilidade muito boa. E a gente quer que eles sejam o nosso exército na rua para fazer todos esses eventos. Então, quando procurarem, hoje já acontece isso, com os licenciados que já estão aqui, as empresas procuram a gente. E nós passamos para os licenciados para que eles façam esses eventos pelo Brasil afora. Esse final de semana, agora, nós estamos com cerca de 10 eventos simultâneos em vários estados do Brasil. Não seria possível fazer se fôssemos só nós. Hoje, o licenciamento, nós estamos considerando estoque, capital de giro, os equipamentos que têm que ser comprados, carrinho, uniforme, etc. Mas o treinamento, todo esse pacote, hoje, está em R$ 25 mil. Lá na Feira do Empreendedor vai ter uma surpresa. A gente pretende oferecer um negócio bem legal aí, para trazer esse empreendedor do nosso lado, para trabalhar junto com a família aqui, porque ele vai receber um pacote completo. Treinamento, marketing, apoio administrativo, tributário. Nós vamos fazer todo um pacote completo e temos certeza que nós teremos bons negócios na Feira do Empreendedor em outubro. E a gente tem uma perspectiva, um planejamento, médio e longo prazo, em cinco anos, para que a gente atinja cerca de um milhão de taças vendidas por mês. Então, é um negócio, assim, além da esperança, da nossa fé, né? Mas é um negócio planejado e factível de acontecer. E ainda dá tempo de se tornar um expositor na FE24. As últimas vagas estão disponíveis e os detalhes estão no site fe24.sebraesp.com.br Chegou a hora da agenda de cursos e eventos do SEBRAE. Vamos aos detalhes. O SEBRAE segue com a agenda de eventos para apresentar o Guia da Candidata e Candidato Empreendedores 2024. O documento apresenta propostas de políticas públicas que incentivam o empreendedorismo nos municípios paulistas. Teremos ações presenciais na terça, dia 3, em Araraquara, em Franca, na quarta e em Presidente Prudente, na sexta-feira. Você pode conferir o Guia completo no site candidatoempreendedor.sebraesp.com.br E na sexta-feira, dia 6, será realizado o primeiro Encontro de Inovação do Campo em Adamantina. O evento ocorre durante a Expo Verde e mais informações pelo telefone 18-3916-9072. As empresas da Baixada Santista podem se inscrever no curso Super Vendas Dia do Cliente. A capacitação ocorre no dia 3, em Santos, e no dia 4, em Itanhaém. Mais informações pelo telefone 13-3208-0036. Fique ligado nas nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades do SEBRAE e da FE24. Lembrando que durante todo o mês de setembro teremos edições especiais do programa sobre a Feira do Empreendedor. Até a próxima! Estou aqui para apresentar para vocês o Espaço Atendimento SEBRAE da Feira do Empreendedor 2024. Ele não é apenas de consultoria. Ele também conta com um co-working, espaço de oficina para validar a sua ideia de negócio, bem bacana para você que está começando principalmente, e também com um jogo interativo bem legal, onde você terá de 10 a 15 minutos para escapar de duas salas. O tema do jogo é sobre finanças. Então você, mais um time que será formado ali na hora, vão ter que resolver enigmas, desvendar ali alguns desafios para tentar escapar dessa sala. E lembrando, pessoal, é tudo gratuito. Então espero vocês lá no Espaço Atendimento SEBRAE. Inscreva-se aqui na FE24.